A igualdade racial no mercado de trabalho no Brasil ainda está muito longe da realidade, viu, Márcia? Olha, Marcelo, um estudo mostra que se o ritmo das políticas governamentais e das ações das empresas não for revisto, a igualdade racial só será alcançada daqui a 167 anos. Maiara, estudante de psicologia, está em busca de um estágio na área. Mas no caminho para a tão sonhada vaga tem um obstáculo que ela conhece bem, o preconceito. Já é perceptível de ver na sala de aula e para estágio já é mais complicado porque, assim, às vezes eles falam, não, a gente vai chamar você para uma entrevista e tudo mais, aí no fim desmarca. Um estudo do Instituto Identidades do Brasil aponta que no atual ritmo de mudanças, a igualdade racial só será atingida em 2.190. Se eu quero, consigo dar mais possibilidades para as pessoas, todo o país cresce. É importante que a gente fale mais sobre o assunto porque isso tem a ver com o desenvolvimento do Brasil e não é um favor para as pessoas negras, é um favor para o Brasil. Os dados que mostram a situação das empresas brasileiras revelam o tamanho do caminho a ser percorrido. Um exemplo, pessoas negras ocupam apenas 2% dos cargos de liderança. Uma realidade reforçada pelos números do IBGE. Trabalhadores brancos têm um rendimento financeiro quase 90% maior do que os negros. Para diminuir essa distância, muitas empresas começaram a buscar o aumento da diversidade. Se a gente pensar, enquanto sociedade brasileira, que a maioria das pessoas são pretas e pardas, não faz sentido que dentro dos nossos times a gente não acolha essa diversidade também. De acordo com esta especialista em inclusão, a desigualdade é maior ainda para as mulheres negras. Sobre as mulheres negras, além do racismo, pesa também o machismo. Elas desempenham tarefas muito aquém da sua qualificação e da sua formação. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.